Oiê! Vou mostrar pra vocês essa manutenção. Retiro as borrachas. Essa cor que o paciente estava era azul marinho, tá? Verifico se as bandas estão cimentadas e se tem um bracket solto. Faço a mesma coisa na arcada inferior. Estou marcando esse fio porque eu preciso fazer uma dobra aí, tá? Selecionei um novo fio pra arcada superior. Tô colocando as borrachas e elástico incorrente na arcada inferior pra eu fechar todos os espaços. Ele escolheu o azul marinho de novo.